Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Plano em Alta. E hoje um vídeo que eu gosto muito de trazer pra vocês, que é um vídeo de análise e review de produtos de Magic. A gente sabe que hoje em dia tem cada vez mais produtos aí no mercado, né? As lojas estão trazendo opções pra gente poder guardar, proteger nossas cartas. E a gente tem aí diversos produtos de qualidade diferenciada, de custo-benefício diferenciado. E a gente fica às vezes na dúvida, né? Do que comprar, do que pagar. Às vezes tem produtos que são um pouquinho mais caros e a gente fica na dúvida se vale a pena ou não pagar. Então hoje eu vim aproveitar aqui o pessoal da Game Genic, né? Graças aí, obviamente, aos nossos parceiros da Epic Game, a loja aqui de São Paulo, maior e melhor loja de card game que eu conheço no Brasil, né? E também o pessoal lá da Galápagos, né? Eles fizeram uma parceria e trouxeram para os produtores de conteúdo da Epic esses produtos incríveis da Game Genic. Já tô falando, assim, bem do produto, né? Porque eu pude experimentar, vocês estão vendo que esse aqui tá até fora da caixa, eu pude experimentar alguns... pelo menos esse aqui. E, na verdade, esse mais um que eu vou mostrar, que tá guardado aqui dentro. E eu achei muito bom. Só que, antes, obviamente, de continuar, eu só queria dizer que isso aqui não é um vídeo patrocinado, tá, galera? Eu não tô ganhando dinheiro da Game Genic, nem da Galápagos, muito menos da Epic. E eu... não pediram, né, pra eu fazer esse vídeo. Então, eu tô fazendo esse vídeo com todo carinho pra minha comunidade, porque eu tô aproveitando que eu recebi esse produto aqui pra produzir esse conteúdo pra vocês. Se tiver alguma empresa, se você for de alguma outra empresa e quiser... né, quiser que a gente faça esse tipo de produto, esse tipo de review também, cara, sinta-se à vontade pra entrar em contato comigo, através das redes sociais, através desse vídeo. Enfim, porque é algo que eu gosto muito de fazer e eu sei que minha comunidade gosta bastante quando eu trago aqui pra eles esse tipo de review. Então, sem mais delongas, a gente já começa, assim, percebendo que é um produto que ele tem uma excelência, né, porque o Tolarian Community College, né, que é o Professor, ele já fez a avaliação desse produto e ele deu uma nota A, né, em maio de 2020. A Game Genic tá trazendo recentemente os produtos aqui no Brasil há poucos anos, não é uma marca que tá há muitos anos no Brasil, tá trazendo há poucos anos aqui. E é uma marca, assim, o custo dos produtos da Game Genic, ele vai ser um pouquinho mais elevado do que os custos dos produtos de entrada pra proteção, né, de shield, de deck box, etc e tal. Porém, do que eu conheço dos preços nas lojas no Brasil, eu acho que ele, se não é o melhor, é um dos melhores custo-benefícios, tá? Eu vou começar aqui mostrando pra vocês essa deck box que foi a que eu usei no pré-release. Se vocês viram aí, aqui tem o vlog, né, do pré-release de A Guerra dos Irmãos, que eu joguei na Epic, foi quando eu ganhei esse produto e aí eu experimentei pela primeira vez esse produto. Esse produto, ele tem uma certa versatilidade, né, ele trabalha com imã, então você consegue tirar essa parte aqui da frente tanto da onde ficam os dados, né, que é aqui, que no meu caso só vai ter um dadinho, que é o meu dado de 20 lados. É muito recente, eu só usei ele uma vez, mas pretendo botar algum deck de commander que eu gosto muito aqui. Provavelmente será meu deck, meu próximo deck, né, que é o que eu tô montando das artes da Magali Vleneve. Então, ó, a gente consegue destacar facilmente. E aí eu vi em alguns lugares que eles postaram, né, que isso aqui é uma coisa legal porque se você tiver mais de uma caixinha de cores diferentes, você consegue mudar, né, você consegue personalizar. Isso acha bacana, né, deixa com a nossa cara, a cara do jogador ou da jogadora. E aí ele tem esse corte lateral aqui, tá vendo, que é pra você poder, se você estiver jogando, você simplesmente, é, coloca, é, gruda, né, a capinha dele assim, e aí você tem uma facilidade maior. Foi o que eu fiz, né, eu deixei a caixinha assim de frente pra mim, então eu consegui acessar facilmente os dados quando eu queria, ou colocar os dados aqui em cima, e aqui acessar a caixinha do deck facilmente, tá? Aqui dentro, né, eu já deixei aqui dentro o shield deles que eu usei no pré-release. E cara, olha, esse shield aqui, surreal, aqui tá a caixinha, antes de eu falar do shield, né, tá aqui um bilhetinho de agradecimento bem bonitinho, essa caixinha aqui, né, que cabe o deck aqui com 100 cartas double shield, ó, tô pegando o meu deck de fractures aqui, ó, que também é um deck que seria uma boa escolha pra eu guardar nessa deck box. Olha aqui como é que encaixa perfeitamente, né, não, não, sobra nenhum espaço, mas ele não fica, tipo, ultra apertado, ó, 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 tem essa recorte aqui também que eu consigo, ó, tirar tranquilamente o deck, colocar de volta tranquilamente. Então, é, única coisa que eu achei é que por conta do material, eu entendo que esse material é um material, ó, 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 ó Só que, por conta disso, você tem um pouco maior... Se bem que, assim, eu percebi que, tipo, às vezes eu tenho uma dificuldade de tirar, né? Acho que também é uma questão de costume e jeito. Então, eu acho que eu já tô até pegando um pouco mais de jeito. Eu já tô conseguindo tirar e colocar... Ó, aqui já deu uma travada, ó. Foi. Tirar e colocar de boinha, tá vendo? Aqui dentro. Então, olha, cara, custo-benefício, essa Tower aqui, principalmente se você joga Commander, Commander usa muito dado, ela é bem legal. Ela é bonita, tem uma textura diferente, tá vendo? Cara, bem bonita. Eu vou deixar até meu deck já aqui. Eu tô achando que eu já vou deixar o meu deck dos fracos ali. E aqui tá o Shield. Uma coisa que eu tenho anotado o Shield, tá? Esse Shield é um Shield fosco, tá? Com a parte tá texturizada. Shield novo, normalmente, é muito ruim pra embaralhar, muito ruim pra jogar. Porque ele escorrega muito. Cara, esse Shield aqui, eu joguei o pré-release, eu amei. Porque eu tirei do plástico, shildei meu deck. O embaralhar, né, do Shield, ele é muito gostoso. E mesmo sendo o Shield extremamente novo, saindo do plastiquinho na hora, o meu deck não ficou escorregando. Obviamente que também é um deck de 40 cartas. Então, se você for montar um deck de 100 cartas, talvez, nessas primeiras embaralhadas aí o deck escorrega um pouco. Mas eu acho que, principalmente pelo fato dele ser áspero, isso possibilitou, né, com que o meu deck não ficasse escorregando. Embaralhar com esse Shield é muito gostoso. Então, assim, não sei se eu tive sorte, tá? Porque, se eu não me engano, esse é o segundo Shield da Game Genic que eu ganho, tá? O primeiro Shield eu botei num Commander, que eu não uso muito. Então, o Shield tá em perfeito estado e não tenho nada pra reclamar. Esse Shield aqui eu provavelmente vou usar mais, tá? Já usei nesse pré-release agora. Talvez eu use mais ainda esse Shield. Então, eu vou poder ter uma ideia melhor pra vocês mais pra frente. Então, sobre a minha experiência recente com o Shield, de usar pouco, eu achei muito bom. Se você tem uma experiência maior de usar esse Shield, deixa aí nos comentários que eu quero saber, beleza? Falando em comentários, eu vou abrir isso aqui no final, esse playmatch no final. Mas vai ter uma surpresa pra vocês, tá? Desse kit aqui, eu perguntei pro pessoal lá da Galápagos se eu poderia escolher alguma coisa pra sortear pra vocês. Então, eu escolhi o playmatch, assisti esse vídeo até o final, esse review até o final, que eu vou explicar como vocês vão fazer pra participar, beleza? Então, vamos abrir aqui, ó. Tá lacradinho, né? Inclusive, eu deveria ter aberto antes desse vídeo. Eu nem abri isso aqui ainda. Isso aqui é basicamente uma arca, né? Aqui o nome dele é Stronghold 200+, mas é como se ele fosse uma grande deck box que cabem dois decks de Commander. Então, vamos abrir aqui. Cara, a embalagem é bem, como posso dizer, ela é bem bonita, né? Não era bonita o que eu queria dizer, mas enfim, ela é uma embalagem tipo... que mostra que é um produto... que não é um produto qualquer, entendeu? Mostra que esse é um produto de qualidade. Então, a gente tem aqui, ó. Deixa eu... A gente tira aqui, ó. Assim. Claro que eu poderia rasgar isso aqui, mas eu não vou rasgar, né? Eu não quero rasgar. Não vou fazer isso. Vou deixar meus produtos aqui bem intactos da Game Genics. Eu preciso aguardar qualquer dia. Eu tenho. Olha que bonito. Essa arca aqui... Deixa eu só tirar o playmatch aqui pra mostrar melhor. Essa arca aqui, esse baú aí... Cara, isso aqui parece um baú. Olha o tamanho disso, cara. Isso aqui, eu imagino que seja pra aqueles jogadores e jogadoras mais... mais... voltados pro Commander e que saem muito, tá? Que levam muito seus decks pras lojas, que tem mais de um, dois, três decks e que querem ficar jogando o tempo todo, entendeu? Então, eu acho que esse produto aqui é mais voltado pra essa galera. Ó, ele é muito igual àquela deck box individual. O estilo, tá vendo? É a mesma coisa. E apesar dele tá aqui deitado, obviamente você pode botar ele em pé também, porque ele tem o mesmo esqueminha daquele dali, tá vendo? Então, você vem, abre aqui, pega o seu deckzinho de 100 cartas, vem, abre aqui, pega os seus dadinhos, vem, abre aqui, pega o seu outro deckzinho, ó. E pronto, fechou. Ó, legal que ele... Ele é uma... Ele é uma caixa... É... É... Igual dos dois lados, então não importa se você bota, né, aqui assim ou você... Ah, errei, Tiago, botei assim, não tem problema. Como ele é igual dos dois lados, a única diferença... Não, nem isso, né? Também vai ser... A única coisa que você tem que se atentar é da forma que você vai botar, né? Pra você não abrir isso aqui de cabeça pra baixo e tal, e aí de repente deixar suas cartinhas caírem. Mas olha só, uma box só onde você carrega vários dados e dois decks de até 100 cartas. Então podem ser dois decks de Commander, podem ser dois decks de Pioneer, podem ser dois decks de Legacy. Então eu não vejo, assim, esse produto sendo ruim pra nenhum tipo de público, né? Mas eu acredito que a galera do Commander vai hypar bastante isso aqui, porque, né, nossa, que bom a gente poder levar numa caixinha só, né? Não precisar, tipo, ter um monte de caixas. Um monte, no caso, duas, né? Mas enfim, se você quiser levar quatro Commanders pra loja, leva duas caixinhas dela. Ah não, Tiago, vou levar três. Leva essa e mais a outra, entendeu? Agora, quando você tem as caixinhas aí individuais, aí você já tem que encher a sua mochila, a sua bolsa de Commanders, né? De, enfim, de... Agora, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, era isso que eu queria ver. Olha, dá pra deixar num jeito, quase que eu derrubo um monte de carta aqui, dá pra deixar num jeitinho bonitinho aqui, arrumadinho, olha lá, ó, ó, ó. Cara, eu adorei, adorei esses dois produtos. Tô muito feliz, né, com essa parceria aí entre a Epic e a Galápagos de estar trazendo isso pros produtores de conteúdo da Epic. Eu, pô, agora acabei de pegar os dois novos decks de A Guerra dos Irmãos, então eu vou querer jogar bastante com eles, então provavelmente os dois vão entrar aqui nessa arca, nesse baú, eu não sei nem como chamar, né, um baú, uma arca. Baú porque, né, se guarda tesouros, preciosidades aqui dentro. Mas com certeza que eu tô muito feliz de ter agora mais três, é aquilo, né. Eu gosto muito de guardar, eu gosto, não, eu não me importo muito de guardar os meus commanders nas caixinhas da Wizards, mas de vez em quando a Wizards deixa muito a desejar, né. Olha isso aqui. E aí quando você tem um apreço um pouquinho maior pelo seu commander, óbvio, pelo seu commander, pelo seu deck, óbvio que você vai querer deixar numa caixinha melhor, de mais qualidade, de maior proteção pro seu deck. Então, esse daqui é uma ótima alternativa. E agora a gente vai pro último, mas não menos importante, né, que é o playmatch. Eu, particularmente, eu era um cara, antigamente, que era muito hypado por playmatch, eu adorava colecionar. Mas chega um ponto na vida de um jogador de Magic que ele tem tanto playmatch que ele não quer mais ter playmatch. Só que, é aquilo, eu sou uma pessoa que eu adoro ganhar coisas, óbvio, quem não ama ganhar coisas, né, quem não ama ganhar coisas. Eu também amo ganhar coisas e normalmente as coisas que eu ganho eu gosto de guardar e de usufruir. Vem um plastiquinho aqui, mas veio solto, só na pontinha pra proteger. Olha, o plástico veio só aqui nessa pontinha aqui da onde abre pra proteger, legal, né, que às vezes, de repente, tem um perigo de abrir com uma tesoura, alguma coisa assim, não sei, você já tem um plastiquinho ali. Mas eu, agora vou abrir mão, né, dessa minha questão, né, nossa, esse azul tá muito lindo, tá muito lindo. Vou abrir mão, tá, dessa minha questão de ser um cara que gosta muito de ganhar as coisas e de guardar as coisas pra mim mesmo, tá, pra poder dar um presente pra minha comunidade, beleza? Então, é o seguinte, é, assim, não tem muito o que falar do playmatch, é de boa qualidade, é óbvio, ele tá, ele tá empenadinho porque ele tava enrolado, ele é bem maleável, ele não é muito grosso, mas também não é muito fino, eu diria que ele tem uma, é, uma maleabilidade e uma finura média, entendeu? Ah, não tem muito com o que comparar, eu tenho alguns playmatchs de boa qualidade que são bem mais grossos, mas também tem outros playmatchs que não são de boa qualidade, que são mais finos, eu acho que esse fica entre os dois, tá? É, a cor dele é incrível, é incrível, é um azul lindo, é, acho que é muito indicado também pra, pra quem desenha, pra quem gosta de, de escrever, eu vejo que muitas pessoas às vezes levam em eventos pra pedir pra, pros produtores de conteúdo ou amigos e amigas assinarem, então se você pensa em ter um playmatch mais assim nesse estilo, pô, quer desenhar, quer pedir pros amigos assinarem, quer fazer uma brincadeira, esses playmatchs lisos são ótimos, talvez não essa cor de azul que ela, apesar do, da luz tá bem iluminada aqui, ele é um azul um pouquinho mais escuro do que você tá vendo no vídeo, então talvez uma assinatura que não fique tão boa, assim, não fique tão clara, é, uma caneta preta não ia destacar tanto e uma caneta clara também não ia se destacar tanto, porque também não é uma cor muito escura, é um azul, um azul bonito, um azul, cara, azul caneta talvez, não sei, então, mas é um playmatch de muita qualidade, e, eu vou, como eu estava falando, sortear esse playmatch pra minha comunidade, é um agradecimento aí pelo apoio que vocês têm me dado, então, eu vou escolher, tá, um dos comentários desse vídeo, vou escolher um dos comentários desse vídeo, pra sortear esse playmatch, talvez mandar alguns outros mimos, e só o que você precisa comentar é, hashtag, eu quero o playmatch, todo mundo que comentar, hashtag, eu quero o playmatch, vai participar desse sorteio, desse giveaway, na verdade, né, eu vou escolher, não vou sortear, eu vou escolher, aí, entre os comentários, então, se você quiser participar, deixa aí nos comentários, eu quero o playmatch, hashtag, eu quero o playmatch, pra participar, e lembrando que, assim como a Epic, assim como a Galápagos, através, né, dessa moral com a Game Genic, você também pode apoiar o meu canal, você também pode ajudar, fazer parte dessa comunidade, é só entrar lá no apoia.se barra Diário Plano em Alta, o link tá aí na descrição, e você pode participar a partir de um real, vai me ajudar muito, infelizmente, infelizmente, nesse último mês agora, a gente perdeu uma parceria, o que vai prejudicar um pouco o investimento no canal, eu quero trazer mais investimentos, eu quero trazer um sorteio mensal pros nossos apoiadores lá do Apoia.se, então, todo o apoio lá é muito bem-vindo e ajuda muito o canal pra que a gente possa continuar crescendo, trazendo cada vez mais conteúdo e conteúdo de qualidade pra vocês, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse review, um review honesto, já que não foi um vídeo pago, não é um vídeo patrocinado, é um vídeo onde eu realmente tô fazendo um review, uma análise honesta, talvez o preço pra você desses produtos seja um pouquinho acima do que você pretende ou até mesmo possa gastar, e tudo bem, porque dá pra perceber até pela própria embalagem que é um produto que visa trazer uma qualidade superior pro mercado. Porém, como eu já falei, eu acredito que o preço, pela qualidade do produto, faz esses produtos da Game Genic estarem entre os melhores custos-benefícios. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, já comprou o produto da Game Genic e quer reforçar a minha opinião, deixa nos comentários. Se você tem alguma opinião contrária a minha, se você já usou produtos da Game Genic e acha que não vale a recomendação ou tem algum ponto, né, que às vezes pode ser até um ponto de crítica pra eles melhorarem, deixa nos comentários também, porque eu acho que toda conversa, todo feedback é muito importante, e pra outras pessoas também terem outros pontos de vista além do meu, beleza? Então é isso, sem mais delongas, vou agradecendo, ficando por aqui, beijo no coração de vocês, deixa aqueles likezão, deixa comentário aí pra participar do giveaway e se inscreve no canal pra ajudar a gente a bater 16 mil inscritos em breve, beleza? Vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês, até a próxima, falou, valeu!